Se eles querem paz eu sou o amor Se eles querem guerra eu sou o terror Vivendo com a alma Pregando com a calma Essa loucura me diverte Só o beijo dela me acalma Vivo acelerado, meu amor Mais um dia eu volto pra ficar Eu ando ocupado Minha flor Construindo um jardim pra você morar Eu deixei de casa, sem seu abraço Vivendo o sonho, bem acordado Todas essas fãs querendo um pedaço de mim Todas as noites me derto e acordo sozinho Sem você aqui Por ela eu pulo na bala E descarrego a minha Glock Foi sangue, suor e lágrimas Eles vão dizer que foi sorte Na batalha cê não tava cara É fácil falar quando me vê no holofote Boto couro no pulso, no pescoço Mas minha família eu guardo no cofre Tenho todas essas marcas caras que eu almejei Tenho todas essas gatas do Instagram que eu desejei Yeah yeah Tenho o mundo na minha mão Mas só você no coração, baby Vivo acelerado Meu amor Meu amor Mais um dia eu volto pra ficar Eu ando ocupado Minha flor Construindo um jardim pra você morar Construindo um jardim pra você morar Yeah yeah Hummm Tá ouvindo pra comer Hummm Mas só você no coração Hummm Tem o mundo na minha mão Hummm Mas só você no coração, baby Oh Oh É o estado baby A fábrica de rios Oh A indústria Hummm A número 1 Yeah yeah Outta